O lutador, o Júnior Cigano dos Santos, chegou a Caçador neste domingo para ficar oito dias em sua terra natal. Neste período, ele deve ficar junto da família e participar de compromissos com a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Cigano destacou a alegria de estar em Caçador. Sempre que eu posso, depois das minhas lutas, quando dá uma folgada na agenda, eu gosto de vir aqui para Caçador, visitar os amigos, a família, minha família mora aqui, os amigos da Uniarp também, que sempre estão apoiando a gente e trazem a gente para cá. Então é muito importante, eu gosto muito. Primeiro que eu gosto, as pessoas me tratam muito bem sempre. E outra que faz parte da agenda, é bom para dar uma relaxada e voltar aos treinos depois com a cabeça mais tranquila. Eu vou ficar provavelmente oito dias aqui, ainda não sei direito, até porque minha luta está marcada já, a próxima, para 19 de outubro. Então é... tem que voltar aos treinamentos logo aí para se preparar e se Deus quiser trazer esse cinturão aí de volta para o Brasil e aqui para Caçador também. Para se locomover nesse tempo em Caçador, Cigano ficará com um Citroën DS3, cortesia de uma concessionária local. Na próxima quinta-feira, dia 11, Cigano fará palestra no Teatro da Uniarp para estudantes. Uma coletiva de imprensa também deve ser agendada nessa semana com o lutador.